Xavecar para os paulistas. Azará em carioquês. Estamos falando do popular xaveco. Parece nome de remédio, mas é a versão brasileira para uma palavra árabe, shabak, que era um barco em que os pescadores lançavam a rede para pegar uns peixinhos. E é exatamente isso que o xavequeiro faz, não é? Ele sai por aí para pescar mulheres. E o que cai na rede é peixe. Mas não é toda mulher que cai nessa rede aí, não. Vocês sabem muito bem que tem umas cantadas, que é mais para sair correndo do que qualquer outra coisa. Vamos ver aí. Nós fomos às ruas para ter uma pequena amostra dos piores xavecos que as pessoas já deram ou ouviram, incluindo aí o Fábio Porchat e a Sabrina Sato. Acompanhe. Você lembra de alguma cantada barata, assim, que você recebeu, que você achou nada a ver? Eu vi um cara que chegou em mim e falou assim, você é a capa. Eu falei, só se for capa de bojão, né? Porque eu estou tão gorda. Se alguém chegar falando, ah, seu pai é padeiro, porque você é um sonho, já esquece, porque não dá. Pode ser até engraçado, mas, ah, se for de verdade, assim, não rola mesmo. Tem aquelas cantadas de lei, assim, tipo, seu pai é pirata e por quê? Porque você é um tesouro. Aí você fala o inverso, você pergunta se a menina é um pirata. Ela vai perguntar por quê? Você fala que o pai dela é um tesouro. Ela vai ficar confusa, rende umas boas risadas e eu acho que quebra o gelo bem. Aconteceu aqui na Paulista, o menino fez uma piada comigo, mas sabe quando você fica assim, tipo, sério, isso está acontecendo? Realmente, essa piada é tão ruim, é sério? Ele falou que ele tinha morado de operadora e ele perguntou se o plano da vida dele podia ser eu. Aí eu fiquei, oi? O pior que eu já recebi, assim, foi, me chama de Estados Unidos e me usa. Me fala aí um chaveco mais engraçado. Você não é a Ludmilla, mas é hoje. Hoje você não escapa, hoje vem que é nossa fé. Uma vez eu escutei assim, que já é engraçado. Você não é sinal vermelho, mas é de parar o trânsito. Eu vou dizer, eu sou o pior do mundo pra chaveco, porque eu fico muito envergonhado, eu fico constrangido de dar em cima. A minha arma é o humor. Então eu não gosto de fazer, eu não vou na balada, porque eu não sei como é que eu faço. Eu prefiro ficar conversando com todo mundo, faço umas piadas, e quando vejo, já tem a mulherzinha do meu lado, eu já estou feliz e sorrindo. Então, assim, chaveco comigo não rola. Eu concordo com o Porchat aí, porque eu acho que chaveco é uma coisa pra gente preguiçosa. Pra gente que quer o resultado rápido, ele quer chegar ali, ele tem uma intenção, normalmente, que não é boa, e ele quer fazer a coisa como mágica. E a gente sabe que em relacionamento isso não acontece, né? Raramente isso acontece, né? A coisa tem que ser trabalhada. Já que você já namorou antes de mim, né? Porque o Renato foi meu primeiro, então eu nem sei o que é isso, chaveco. Eu nunca recebi isso. Mas você já deu? Eu não precisava muito de chavecar. Eu posso dizer que eu não precisava muito de chaveco. Eu já trabalhei em tentar conquistar garotas na escola. Eu fico perguntando, Renato, será que isso não é um outro tipo de chaveco também, né? Você não dá, não fala, a pessoa não fala essas coisinhas assim, ah, você, não joga esses chavecos assim, conhecidos como ridículos. Mas ela vem com uma outra forma, mas ela não está querendo, na verdade, te conhecer, ela está querendo realmente te pegar. É uma forma de sedução, né? É o jogo da sedução que você, a pessoa não quer ser muito declarada, então ela começa aos poucos, numa amizade, e depois aquilo toma outra proporção. Esse é o pior chaveco. É, a gente vai discutir esse assunto aqui hoje, nós vamos analisar esse negócio de chaveco aqui na Escola do Amor. E para isso, nós trouxemos um ex-chavequeiro e a namorada dele hoje, atual, ok? Sejam bem-vindos, Jéssica e Bruno. Obrigada. Obrigada. Quer dizer que você foi um expert em chaveco. Ah, não sei se um expert em chaveco, né? Eu passava horas fazendo isso. Para mim, até então, não era chaveco. Para mim, eu estava só, sei lá, eu ficava plantando sementinhas e ia colhendo aos poucos, né? Conversava com uma, com outra, no trabalho, na escola, na rua, em redes sociais o dia todo. Então, assim, eu não enxergava como um chaveco para mim. Mas eu passava o dia inteiro fazendo isso. Funcionava. O que passava na sua cabeça, assim? É assim que um homem tem que agir com a mulher? É assim, desde pequeno eu sempre vi meus tios, assim, um dos meus tios já era casado, mas antes de se casar, se relacionou com muitas mulheres. O meu pai morreu cedo, então eu não tinha uma referência de pai. Então eu me espelhava mais nos meus tios. O meu tio tem uma diferença de apenas 10 anos da minha idade. Então eu via toda vez, toda semana, ele com uma mulher diferente em casa. Essa aqui é minha namorada. Pô, na outra semana, essa aqui é minha namorada. Essa aqui é minha namorada. Então eu tirei aquilo como lição para mim. Ah, é o exemplo que eu tenho, né? Então você decidiu que a sua vida ia ser simplesmente curtir. Ficar com uma mulher hoje, outra manhã. Tentar conquistar. E enquanto durasse, era isso. Você não queria nada sério. É, exatamente. Não queria nada sério, né? Eu sempre entrava num relacionamento já, assim, colocando regras para não se tornar nada sério. Não, a gente está ficando, mas, ó, vamos contar para ninguém. Amor em silêncio dura mais e tal. Para ninguém ficar sabendo e não ficar impondo aquela, ô, você está namorando? E aí, como que é? Para não criar expectativa, né? Como é que é? Você entrava num relacionamento e já dizia assim, bom, vamos contar para ninguém, não fala para ninguém. Porque amor em silêncio dura mais. É, exatamente, porque, assim, eu estava conversando com um monte de mulheres ao mesmo tempo. Olha só, olha só. Alunas. Você que está num namoro assim, e o seu namorado ou a sua namorada fala para você, olha, vamos manter segredo. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Olha, olha a intenção. A sua intenção era para, não era a inveja que você falava para ela? Não, não era a inveja. É, assim, eu usava isso, né, porque o pessoal era muito supersticioso, mas a minha intenção era que não ficasse sabendo mesmo, porque eu estava conversando com outras mulheres, eu estava me relacionando, às vezes eu estava ficando com duas meninas ao mesmo tempo, né? E eram até amigas? É, já aconteceu. Já aconteceu uma vez isso aí. E, assim, hoje eu não me orgulho, mas no passado eu era um motivo de orgulho. Pô, estou conseguindo esconder dois relacionamentos de amigas, assim. Então, eu falava, né, eu sempre falava, meu, e com isso também eu me safava de comprar uma aliança, né, de investir nesse namoro, né? Porque você tinha que manter em segredo. Tinha que manter em segredo, exatamente. Ok. Aí, quanto tempo duravam os namoros? O que mais durou, durou seis meses. Mas nesses seis meses eu ainda fiquei com outras meninas também, intercalado. De que idade a que idade, Bruno? Você ficou nessa situação? Ah, da minha idade é assim, eu comecei, quando eu era mais novo, né, 15, 16 anos, eu ficava com algumas meninas na escola e tal. Mas começou a se intensificar na época da faculdade, né? Porque aí eu fui adquirindo um nível mais intelectual de pessoas, a roda de amigos. Então, eu conversava com o pessoal que estudava um curso X, o outro curso Y. E tudo isso virava repertório pra mim na hora de chavecar ou conversar com alguém, né? Quer dizer, o seu objetivo era o quê? Era fazer amizade, aí sair com aquela pessoa, ir pra cama com ela e depois jogar fora? Era isso? É, praticamente isso. Tanto é assim que, depois que eu saía a sua primeira vez, já perdi a graça pra mim, a pessoa, assim. O que você falava pra ela? Assim, você deixava bem disfarçado mesmo essa intenção maligna que você tinha de usar? Você disfarçava? Como é que você fazia isso? Não, eu simplesmente me tornava amigo mesmo. A princípio eu não... Mas amigo não faz isso, Bruno. Não, não, mas assim, eu chegava na amizade mesmo. Eu chegava conversando, tava uma roda de amigos, eu via uma menina diferente, eu dava aquela olhadinha. Então, meu, me interessei, já procurava ficar mais próximo, procurava ser engraçado, pegava uma deixa do pessoal que tava conversando pra ser mais engraçado. Então, eu mantia ali um relacionamento de amigos mesmo, pra me tornar interessante pra aquela pessoa. Você não se apaixonava por elas? Não. Não, normal, sei lá. Eu gostava de pessoas comuns. É difícil pra mulher, né? Eu imagino que você também pensa assim, pra mulher entender essa cabecinha. Porque eu acho que isso é muito o perfil do homem, porque a mulher, ela não consegue fazer essa... Mas, hoje em dia, hoje em dia, há mulheres que realmente usam os homens. Que vai se tornar amiga pra usar ele. Estão fazendo a mesma coisa. Há mulheres. Eu creio que é mais comum ainda com os homens, mas hoje mulheres estão fazendo isso. Não sei, Jéssica, no seu passado, claro, você veio a conhecer o Bruno quando ele já era um cafajeste regenerado. Recomperado. Ainda bem. A gente vai chegar a esse ponto aí. Mas você, na sua época também de namoro, eu entendo que você teve um namoro sério, depois rompeu e aí teve um momento que você também foi pras baladas. Como é que era essa questão, a sua experiência de rapazes tentando chavecar e tal? Você fazia isso também, Jéssica? Não, eu não chavecava ninguém. Não, recebendo chaveco, né? Você usava? Não, nunca usei. Nunca tive essa coragem. Nunca fui uma pessoa, ó, maldosa desse jeito. Nunca fui. A somente maligna que ele tem, é só dele. É, tinha, né? Tinha. Mas você recebia chavecos de outros rapazes? Recebia. Horríveis. Mas eu não caía porque eu sempre achava horrível. Eu dava risada e tal, e depois saía de perto. Mas você então se protegia, você... O que alguém fazia para conquistar você ou para chamar você para sair? Porque você chegou a sair, ficar com pessoas. Mas o que funcionava no seu caso? Então, na verdade, é relativo, né? Eu gosto muito de conversar. Então, já teve meninos que se aproximaram de mim, como ele se aproximava das meninas, tentando ser meu amigo, tudo mais. E eu já caí nesse tipo de chaveco. O cara veio para ser meu amigo, e ele era um cara legal, não sei o que, ah, vamos tentar. E aí eu ia, e aí eu ficava com ele. E aí eu via que não era aquilo que ele me mostravava. Ele não era amigo. Não era amigo. Aí cada um ia para um lado, porque... Aí também perde a graça mesmo. Foi o que ele falou, né? Acaba perdendo a graça. Quer dizer, as mulheres dizem tanto aí que, ah, essa coisa de chaveco, que coisa ridícula e tal, me poupe e tal, né? Elas não gostam daqueles chavecos, assim, na cara de pau. Mas acabam caindo pelo chaveco disfarçado, de, ah, sou seu amigo e tal. É porque na cabeça de muitas, Renato, que eu acredito que ainda há muitas mulheres assim, na cabeça delas, não é normal isso. Você, você começar a ser amigo, né? Porque não está sendo amigo, para tirar proveito da pessoa. Isso não é, não, 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 eu não consigo entender isso, essa mente. Mas eu acho que é fácil, né? Porque se você sabe que para você conseguir uma mulher, você tem que ser amigo dela e fingir, entender e compreender e, sabe, saber muito bem o que ela está passando, se você sabe disso e você sabe que se você fizer isso, você vai ganhá-la, né? Então, na cabeça do homem é, ah, então é só fazer isso, né? É, o que eles aprenderam, né? Eles vão aprendendo com as reações das mulheres. Se ela cai facilmente numa conversa, então ele vai desenvolver a habilidade da conversa, como foi o caso do Bruno. A gente vai ver agora como era, mais ou menos, a vida do Bruno, até um pouco tempo atrás. É verdade, Bruno, que você tinha uma técnica especial para chavecar, dependendo do lugar, da idade da moça, você analisava tudo isso antes de dar o bote? Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de conversar, né? Então, assim, para mim não era uma perda de tempo, porque eu me entretenho conversando até hoje, mais outros assuntos agora, né? Então, como eu gostava muito de conversar, eu gostava muito de ouvir as pessoas e eu presto muita atenção no que estava à minha volta, então eu acabei criando uma teoria em cima disso, né? A mulher chegou nos 25 anos, é notável, assim, não estou se generalizando, é notável, elas estão loucas para casar. Então, se chega um cara e ele passa essa visão que ele quer alguma coisa séria, ela vai cair. Você chegou a falar assim, você é a mulher que eu sempre sonhei? Ah, já falei, já falei. Porque, assim, até então, tudo que eu mandava, se eu conversasse pessoalmente, tudo que eu falava, eu vinha com uma risada depois. Então, eu falava, nossa, você é a mulher que eu sempre sonhei, cacacá. Dô uma risada, quebrou o gelo. Se é verdade ou não, a interpretação é dela. E chegando nos 30, ou já passada dos 30, como é que era a conversa? Uma mulher com mais de 30 anos, ou ela já foi casada, ou ela teve um relacionamento duradouro e terminou, né? E ela está se sentindo velha. Pode não assumir, mas está se sentindo velha. Você consegue notar isso facilmente. Ela começa a usar roupa mais curta, começa... Não que ela não possa utilizar, mas é academia. Ela quer deixar isso evidente, ela quer chamar atenção e ela começa a andar com mulheres mais novas, com meninas mais novas do que ela. Porque as meninas mais novas atraem a atenção dos homens e elas têm um poder financeiro maior, né? Já estão mais estabilizadas. Então, assim, é simples, elas querem um homem mais novo. Então, você chega ali, dá uma de difícil, fica conversando com as meninas mais novas, daqui a pouco você vê que ela está te olhando. Você vai, chega junto e começa a conversar, né? Fala, essas meninas não têm cabeça, tudo mundo tem nada e tal. E ela vai falar, não, eu tenho, eu tenho maturidade e tal. Então, é desse jeito. Olha, a nossa repórter... Porque a gente está, desculpa, desculpa, a gente está falando isso aqui, não é para ensinar, eu sei que tem muito... É, tem gente aí, mas a gente está anotando tudo. Informação aí que está anotando e fala, ah, vou usar isso aí hoje à noite, tá? As mulheres têm que... Mas você vai ver o que deu na vida do Bruno, fica assistindo, você vai ver o que deu. As mulheres têm que assistir de novo isso aqui e anotar tudo que eles já sabem, tá? O aviso é para as mulheres que estão do outro lado, né, recebendo esse tipo aí de abordagem e achando que o príncipe encantado chegou. E, na verdade, é um aproveitador, é um cafajeste, né? É, eu estava falando o seguinte, que a nossa repórter, Adriana, levou o Bruno em alguns desses lugares para você ter uma noção do que ele fazia lá. Lugares que ele costumava... É, nesses lugares que ele costumava agir. Vamos lá na balada. Vamos lá. Nós estamos no bairro do Itaim, São Paulo, onde normalmente acontecem várias baladinhas. E hoje, sábado à noite, dia típico da paquera, normalmente nesse horário o Bruno já estaria pensando para quem que ele ia lançar o chaveco dele. Bruno, e aí, qual que ia ser a sua primeira atitude? Geralmente, quando eu ia para um barzinho, para algum lugar, um ambiente como esse, né, que é o pessoal mais cadeiras, tal, só uma área de dança, eu trazia um amigo comigo, né, porque aí é uma estratégia melhor. Se você for usar uma atitude engraçada, as meninas geralmente vêm em grupo num lugar desse, começava a avaliar o tipo de música que o ambiente estava tocando, né, se era música eletrônica, sertanejo, começava a dar uma olhada no pessoal que estava aqui, as meninas que estavam na balada, um grupinho X, um grupinho Y, qual que era mais fácil da gente chegar, se namoram ou não, se tem aliança ou não, né, se elas estão esperando alguém ou não. Essa seria a minha atitude. Você viu o seu alvo principal e chegava nela, o que você falava para ela normalmente? Chegava dançando, próximo, trocava olhares mais algumas vezes, deixava ela perceber que eu estava com interesse nela. Então, eu ia chegando furtivamente, dependendo da situação que estava acontecendo, eu estivesse com um amigo, alguma coisa, ela estivesse com uma amiga que não desgrudava dela, a gente chegava com uma piadinha, uma brincadeira, né. Aí, coisas do momento, a gente criava na hora alguma coisa e falava e ela riu 80% garantido. Vem cá, Bruno, e você nunca deu em cima de alguém que já era comprometida e deu problema? Já, já, dei em cima sim. Uma vez a gente estava na balada, eu cheguei numa menina, dei em cima dela, ela falou não, porque eu creio que o namorado dela estava pegando bebida perto do bar, alguma coisa do tipo. Quando o namorado dela se afastou, ela deu risada para mim, eu voltei e fiquei com ela. E aí, quando eu fiquei com ela, esse cara chegou, essa menina é minha namorada e não sei o quê, e eu era folgado, porque eu adorava uma briga, né. Então, demorou e tal, e começou uma discussão, uma briga, a gente estava uns 10 moleques na balada, deu uma bagunça lá, mas já foi alguns problemas. E eu também, assim, em redes sociais, né, de dar em cima de mulher, porque assim, eu não tinha um critério, eu nem olhava, eu via bonitinho, eu adicionava. E depois eu ia conversando, né, e eu fazia o quê? Porque, assim, toda mulher, independente de ser casada ou solteira, se ela tem algum problema no relacionamento, ela está com uma carência de alguma coisa, uma carência emocional. Então, eu sempre elogiava, né, uma mulher um pouco mais velha, mesmo se ela é casada ou não, eu pegava, eu via que ela postou a mesma foto 3 vezes, 4 vezes, pô, ela ama aquela foto. Então, eu copiava aquela foto, mandava para ela, falava, nossa, você está muito linda nessa foto. Ela, ai, obrigado, tal, eu falava, não, mas eu, desculpa, nossa, falei besteira, se o seu marido vê isso, ele me mata. Quem falou que ele vai ver? Ele não liga, ele não vê meu Facebook, tem o senha no celular. Então, assim, as pessoas, elas deixavam claro, pode me chavecar à vontade. E quando elas descobriam que você só estava usando? Ah, me xingavam, né, me xingava, ficava brava, mas, assim, a nossa... Você nunca apoiou nenhuma tipo de união. Não, nunca apoiou nenhuma mulher, mas era um jogo, né, elas também estavam lá, assim, porque, assim, eu creio que elas, assim, eu entendi o quê? Elas também estavam querendo se aproveitar de mim, né? Falaram, vai, então vamos, não tem problema. E para você era mais uma página virada e para a próxima. E vamos para a próxima. A Filandô, né? É, a Filandô. Não só para mim, todos os meus amigos faziam isso, né? A gente ficava em casa lá, às vezes, deixava o notebook, todo mundo ficava chavecando uma mulher ou outra lá para ver o que que dava. E esse estilo de vida levou você para outras coisas, como, por exemplo, vivendo na noite, nas baladas, você acabou bebendo, usando drogas ou se envolvendo com outras coisas que você nem pensava antes, mas acabou sendo produto do meio. Ah, aconteceu, porque, assim, eu comecei indo nas baladas, né? Então, assim, eu ia com os amigos, né? E cada vez que você vai, você quer procurar uma intensidade maior ali, né? Tem dia, nem todo dia você está com aquela coragem de chegar, pô, você olha aquela menina e você fala, nossa, que avião, pô, vou tomar alguma coisa para chegar nessa menina. E daqui a pouco, se torna normal você ir tomar alguma coisa para chegar na menina, apesar que não é inteligente, né? Porque você já é com bafo de pinga, a pessoa não vai te dar abertura. Mas aí você vê que aquele dia não está para você, esse dia eu não consegui ficar com ninguém. Aí eu bebia, bebia, bebia. E cada vez que passava, eu chegava em algum lugar, ou tinha alguma frustração, por exemplo, uma vez eu namorei e eu gostava dessa menina. Ah, teve então uma que você gostou? Teve uma que eu gostei. E ela terminou comigo e eu fiquei muito triste e eu fui para a balada esse dia, então assim, eu fui, eu bebi, eu fumei maconha, baforei lança perfume e outras baladas para eu curtir mesmo, por exemplo, música eletrônica. Eu não era muito fã, então eu tomava uma bala para ficar mais elétrico e tal, um doce, para ficar mais, sei lá, entendeu? Então eu acabei usando droga por causa disso, né? E eu fumava também, porque eu usava isso de tática. Muita mulher fumava e todo mundo quando fuma, elas automaticamente se separam em algum lugar no ambiente da balada. Então eu chegava lá, moço, tem um isqueiro? Meu, tá, não sei o quê. E começava a usar de argumento para se aproximar também. E a sua vida financeira, a sua carreira não afetou não? Porque você vivia para isso? É, assim, eu sou formado, né? Na faculdade eu matava bastante aula para ir no bar, para frequentar outros lugares, apesar de na faculdade eu ter ido muito bem, né? Porque eu me empenhava em outros momentos, mas no meu trabalho eu passava o dia todo no celular, no Facebook, em redes sociais e acabou me afetando porque eu não tinha uma dedicação no meu trabalho, eu não conseguia me dedicar porque eu estava preocupado com outra coisa. Recebi uma mensagem, eu já queria abrir o celular e olhar, entendeu? Já vi uma notificação no Facebook, eu já queria olhar, eu queria estar ali conversando com as pessoas e tal. Então acabou afetando um pouco no meu trabalho também, né? Atrapalhou a sua vida, era uma distração para você, né? Você passava o dia até nas redes sociais, no celular, mesmo durante o trabalho fazendo esse tipo de... Ah, durante o trabalho, à noite, em casa, todo lugar, na rua, às vezes a gente estava na rua, eu, mais cinco, seis amigos e cada um no seu celular, conversando e fazendo a mesma coisa, né? Assim, quando eu via que eu gostava mesmo da pessoa, tipo, tinha umas meninas que elas eram legais e eu via que, pô, meu, se eu namorasse que essa menina ia dar certo, aí eu me afastava. Não sei porquê, mas eu não queria dar uma continuidade. Porque você se afastava, você talvez seria porque você achava que ela era muito boa para você? É, provavelmente sim, eu achava que era muito boa para mim, porque, assim, eu, sei lá, eu sempre contava muitas mentiras, né? Quando eu ficava conversando com a mulher, eu baseava muito isso em mentiras, pequenas ou grandes mentiras, conversando com a mulherada. Então, assim, às vezes eu pensava, sabia, pô, começar isso baseado em mentiras, como que eu vou contar a verdade para ela agora? Falar que eu gosto dela? Não dava, né? Quer dizer, esse estilo de vida não permite a pessoa ter alguém ali ao lado dela que possa fazê-la feliz, né? Uma pessoa séria, uma pessoa que vai acrescentar na vida dela, porque ele mesmo não pensa ser merecedor dessa pessoa. É, e também tem a questão da pessoa ter dificuldade de virar esse jogo depois. Quer dizer, você começou com todas as intenções erradas, estava ali e se envolveu com uma pessoa que você não considerava nada sério ou ela não te considerava a sério. De repente, você começa a querer levar a sério, é muito difícil fazer essa transição e muitos não conseguem recuperar ou estabelecer uma confiança porque já começaram mal lá atrás. Porque eu imagino, Bruno, que você começa também a ficar viciado nisso, né? Nesse tipo de comportamento. Ah, eu fiquei viciado porque, assim, até tem um rapaz, aquele era meu sócio na época no trabalho, né? E, meu, todo cliente me chamava, por exemplo, a pessoa me mandou um oi, oi, beleza, mandou um oiê, acabou, falava, essa pessoa tá me dando mole. Aí eu já queria conversar, já queria... Como é que é? Oi? Oi, beleza. Mandou o e do lado, falava, tem muita amizade nisso aí já, então já dá pra mim dar um... Você não pensa, assim, tinha alguma vez que você, teve alguma vez que você pensou assim, não, eu vou mudar, eu vou mudar, eu quero levar a vida mais séria e tal, e aí você não conseguia... Nesse último relacionamento, que foi o mais duradouro de seis meses, eu tentei no começo, né? Eu parei de fumar, eu parei de beber, eu não saía, mas eu não conseguia parar de ficar chavecando mulheres nas redes sociais. Porque você entra no Facebook e aparece lá, sugestão de amizade. Meu Deus do céu. Um monte de mulher linda, aí você começa, ah, não vou olhar, passa a mão pro lado. Aí você vê uma que te interessa, você abre. Daqui a pouco, ah, só vou mandar um convite, mas não vou conversar. Daqui a pouco você tá conversando, não tem jeito. É inevitável, então eu não conseguia sair disso. Quer dizer, torna um vício, a pessoa se torna dependente daquilo. E claro, às vezes você está em um relacionamento sério, aí depois a outra pessoa descobre que você tá conversando com outras, você estraga tudo, né? Exatamente. Jéssica, você também foi baladeira por um período. Qual é o outro lado disso tudo aí que o Bruno está contando? Como é que é pro lado da mulher, né? O cafajeste está lá pensando em ficar com quantas possível na noite e tal. Como que era a sua cabeça quando você ia pra balada e acredito que ia com amigas também? Como que era a cabeça delas? Então depende, né? Tudo é muito relativo. Tinha dias que eu saía só pra curtir com as amigas mesmo. Então eu não dava atenção pra nenhum cara que chegasse em mim. Mas tinha dias que a gente já ia pra isso. Não, hoje a gente vai pra ficar com alguém, não sei o quê, e a gente ia com esse pensamento já. Então é muito relativo, né? Dependia da intenção que você tinha ao sair. Dependia do nosso humor do dia. A gente acordava, não. Hoje a gente vai pra balada só pra dançar. Então a gente ia realmente só pra dançar. Aí tinha dias que a gente acordava, não. Hoje eu quero curtir, hoje eu quero extravasar. E a gente ia com esse pensamento. Então a nossa intenção já era essa. Então a gente já ia programando, a gente ia escolher uma roupa já mais chamativa, roupa curta, short, saia curta, tal, pra chamar atenção mesmo, porque a nossa intenção era essa. E muitas mulheres pensam dessa forma, né? Mas peraí, toda essa conversa aí de que, não, mexeu com uma, mexeu com todas e tal. A roupa não quer dizer nada, não tô querendo dizer nada com a roupa. Você tá dizendo aí pra gente o contrário, você tá dizendo que você e suas amigas vestiam uma roupa adequada pra chamar atenção dos homens. Sim, porque quando a gente vai pra balada, se a gente vai de calça, é uma coisa. Agora, se a gente quer chamar atenção, a gente não vai colocar uma calça. A gente vai colocar um shorts curto ou uma blusa parecendo a barriga. Você esperava que funcionasse essa estratégia. E funciona. Quer dizer, eu imagino se não funcionasse, a próxima ia ser mais curta. Aí já pensou? Todo mundo ia chegar uma hora que todo mundo ia apelado pra balada, nossa. Pois é, são mensagens assim, confusas, né? Que a gente recebe às vezes das mulheres, né? Não, não quero dizer nada com isso, eu visto o que eu quero e tal. É assim, nem todas as mulheres pensam assim. Nem todas as mulheres querem isso, esse tipo de atenção. Mas às vezes, por causa de algumas que querem essa atenção para o corpo delas, todas as outras mulheres sofrem por isso. Porque o homem pensa assim, todas as mulheres querem esse tipo de atenção. É, eu entendo também que o contexto é diferente, é uma balada e tal, então talvez se espera isso, né? Mas aí você ficava assim, não sei, você chegou a ficar com mais de uma pessoa, uma noite, na balada, dançar, beijar, não sei? Já, já sim. A gente ia, a gente encostava num cantinho, aí começava a passar aquela roda de amigos que ele falou. Passava um monte de meninos junto, porque a gente estava em um monte de mulher. Então nunca chegava só um cara para conversar com uma de nós, sempre chega em grupo. E acabava que a gente ficava com mais de um em uma noite. E como que era o saldo emocional disso tudo aí? No começo, tudo é muito bom. Então a gente dá risada depois. Só que eu fiz tanto isso, que isso acabou me cansando. Chega uma hora que a gente não se completa com isso. Está faltando alguma coisa dentro da gente. E as mulheres falam que não, mas toda mulher tem um sonho de casar, tem um sonho de ter um namorado bacana, fiel. Tem umas mulheres que não admitem isso, mas todas elas têm esse desejo. E começou a surgir esse desejo em mim. Bruno, quando você se aproximava de uma mulher na rua, por exemplo, não sei se você chegava a fazer isso assim, ver uma mulher na rua, na hora do almoço, do trabalho, caminho de casa... A gente levou ele na rua. Vamos ver o VT? Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu lá. Vamos lá. Nós estamos na Avenida Paulista, um dos maiores centros financeiros do país. E aqui, como será que rola o xaveco numa região como essa? Tem que chegar com uma aproximação, ser visto, ser notado, é um olhar, né? Você vê quem... você não vai chegar em qualquer pessoa. Aquela pessoa que te olhou, trocou aquele olhar com você, um olhar penetrante, né? Que você fala, meu, ela olhou para a minha alma. Aí você tem uma abertura um pouco maior para chegar. Por exemplo, se você olha uma moça vestida... Agora eu não estou vendo nenhuma aqui, mas se você olha uma moça vestida de taier, você vê que ela é uma secretária executiva ou uma advogada, a abordagem também é diferente. Você chega, por exemplo, com um papo que possa interessá-la? Então, a abordagem é diferente porque, assim, primeiro você vai precisar ser visto por uma mulher dessa. Geralmente, ela almoça no mesmo lugar, ela frequenta os mesmos lugares, vai tomar uma sobremesa no Shopping X, vai na loja tal, compra tal coisa, trabalha em tal lugar. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de ver a rotina dessa pessoa, você dá uns dois, três dias para você ter uma abordagem legal. Então, me conta alguma situação prática que você tenha vivido num lugar como esse. Uma vez, estava eu e um colega meu, né? Nós estávamos indo embora. Pegamos o metrô, a gente já tinha visto essa menina algumas vezes. Menina não, porque ela tinha uns 27 anos já. E estava um calor violento no metrô, né? E, assim, ela estava na nossa frente, nós dois conversando aqui. E numa brincadeira leve, como ela já tinha visto a gente, ela está mexendo no celular, ela fez assim, quando ela fez assim, eu dei uma assopradinha, ela deu risada. Então, já foi uma deixa para entrar. Calor, né? E tal, aí começamos a conversar e ela começou a desenvolver um assunto. Porque, por causa de um início engraçado que teve na conversa, né? É, mas não é só na rua, não, né? O Bruno também fazia muito isso nas redes sociais. Vamos ver. Vamos lá. Sites de relacionamentos, redes sociais, aplicativos de bate-papo. Bom, não havia limites para o xaveco do Bruno. Bruno, como que você trabalhava com as redes sociais? Bom, nas redes sociais a gente tem acesso o dia todo, né? Não precisa estar em um ambiente X ou Y. Então, geralmente, assim, eu olhava o perfil da pessoa, eu olhava a foto, para onde ela foi, o que ela fez e tal. Mesmo que eu não tinha o acesso, assim, nunca tinha ido naquele lugar, eu entrava no Google, pesquisava sobre o lugar e pegava pontos de referências e mentia, descaradamente, né? Só para manter um assunto, para ganhar a confiança da pessoa, né? Qual era a minha avaliação, assim, no Facebook? As fotos, elas diziam muito sobre as pessoas e as publicações recentes delas, né? Muita gente publicava o tempo todo o que estava pensando. Ah, ó, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Ah, bom dia, acordei e tal. Pessoa extremamente carente, ela vive de curtida, né? Ela quer que alguém curta, que alguém faz aquilo. Então, qualquer momento que a gente, que eu desse uma atenção para a pessoa, tipo, alguém que desse uma atenção, mas não chegando, chavecando. Chegando como um amigo, conversando, sabe? Querendo mesmo manter um relacionamento ali, uma conversa, a pessoa, ela baixava a guarda. E aí é onde eu entrava. Por muitas vezes, eu nem queria nada, assim, a sério mesmo. Na verdade, eu não queria nem, muitas vezes, eu não queria nem sair com a menina. Eu só queria satisfazer o meu ego que eu conquistei. Para você ter uma ideia, às vezes eu adicionava pessoas de outro estado para manter o relacionamento e mentia que eu era daquele estado, de uma cidade próxima. E marcava o encontro e não ia, tipo, meu, é maldade. Mas, não sei o quê. Quer dizer que muitas vezes já ficaram esperando por você e você nunca apareceu. É, eu gostava de fazer isso, porque, assim, o pessoal de longe, você fala, ah, eu sou de São Paulo. Mas, sabe, gente, pessoal do interior, assim, né? Eu já morei em São Paulo, eu estou morando aqui agora. E eu mudava a minha cidade lá no Facebook, não tem, não é só mudar, não tem problema. E eu pesquisava um ponto de referência, tipo, você trabalha onde? Ah, trabalho na farmácia tal. Aí eu pesquisava no Google, tem todas essas ali. Aí eu vi onde era, falava, ah, é perto do mercado de fulano. Isso é trote, isso é trote. É, eu ficava zulando, mas funciona. As pessoas iam falando tudo o que queria, assim, meu. É, assim, às vezes eu até ficava pensando, falava, meu, é um negócio perigoso, né? Porque você vai mantendo um vínculo tão grande com a pessoa que a pessoa marca o encontro com o que ela nem conhece. Ela nunca me viu na vida. Ela não sabe se aquilo é verdade ou não. E tem gente que fala, meu, o endereço, onde mora. Ah, eu moro em tal lugar, em tal casa, eu moro em tal, eu moro com tantas pessoas. Estou sozinho em casa. Mas que você está se fazendo de amigo daquela pessoa, aquela pessoa pensa... É, mas é um estranho. Eu sei. Está errado. As pessoas estão muito ingênuas hoje. Sim. Elas estão correndo risco enorme, não só nas redes sociais, mas seja na balada, nas redes sociais. Mas quando você encontra uma pessoa e você não usa de critério para filtrar o tipo de pessoa que você dá abertura, o tipo de pessoa que você permite no seu círculo de amizade, o tipo de informação que você compartilha com essas pessoas, redes sociais ou qualquer lugar, você está sendo irresponsável para dizer o mínimo. Irresponsável. Você está colocando a sua vida em risco, né? No caso aqui do Bruno, talvez a consequência pior que tenha acontecido era um coração partido, ou ir lá para um encontro marcado e ele não aparecer, perder a hora, perder a tarde, a noite. Mas e outros que passam por um tempo, meses ou anos, ou até entram em relacionamentos com pessoas abusivas, pessoas que estão ali realmente para te machucar, para te ferir, para tirar vantagem, tirar o teu dinheiro. Então, nós estamos aqui trazendo o Bruno hoje, não é para ficar rindo das peripécias dele, não. A gente está trazendo ele aqui exatamente para abrir os olhos das ingênuas, das mal avisadas, né? Ou que às vezes são avisadas, mas querem acreditar na história do príncipe encantado. Então, porque o que acontece também, são essas pessoas que caem nessas conversinhas, que depois chegam para a gente e falam assim, ah, amor não existe. Ah, eu não acredito, homem é tudo igual. É, mas você se deixou levar por uma pessoa que não tinha a intenção certa, você não procurou saber quem é aquela pessoa, você se deixou, sabe? Você não quis, porque tem gente que nem quer saber, nem quer saber, porque ela pensa assim, se eu for procurar, eu vou ver que ele não é legal. Então, eu não quero nem saber, porque ela está tão carente, ela gosta daquela atenção. Mas é o que acontece, depois de um tempo, você acaba deixando, deixando de acreditar em todos os homens, deixando de acreditar no amor. E hoje, a gente tem um grupo muito grande de pessoas que não acreditam mais no amor, que não querem mais, inclusive até não gostam de assistir esse programa, porque vai falar de amor, e ela está magoada com o amor. A culpa é dos dois lados, né? Você, claro, era um cafajeste de carteirinha, mas você só existia porque existia um mercado para isso. É a demanda e o fornecimento, você oferece o que as pessoas estão precisando ou querendo, né? É um detalhe, é que a Cris falou, né? Que as mulheres consideram, ah, os homens são todos iguais. Então, é simples, é só você vender uma coisa diferente, é isso que eu fazia. Eu falava, se os homens são todos iguais, você é um pouquinho diferente, você já consegue chamar atenção. E a pessoa, ela acredita em tudo o que ela fala, ela não conhece você pessoalmente. Agora, Jéssica, você falou que cansou, né? E aí, o que você fez? E aí, chegou um indivíduo como ele, na época. Não ele. Não ele. E começou a jogar as mesmas, a usar as mesmas táticas comigo. Então, ele se aproximou de mim como um amigo. Mas você não tinha já experiência de um ano na balada, já não via isso acontecer direto? É, mas aí a gente nunca aprende, né? A carência, né? A carência é cega, né? A carência é... É, a gente não aprende essas coisas, aí só fala. Então, eu acabei conversando muito com esse menino. E a gente se tornou amigo, depois de uns dias a gente acabou ficando e eu super me iludi. Nossa, achei o namorado perfeito pra mim, não sei o que, porque ele gostava das mesmas coisas. Que na verdade era porque você tinha cansado de ficar indo nas baladas sem ter um compromisso com ninguém. E agora apareceu uma pessoa que parecia querer compromisso. É, isso mesmo. Ele vendeu essa imagem pra mim. Então, eu falava, ai, que vontade de ir em tal lugar. Ai, vamos. E ele ia comigo. Ai, vamos pra balada. Vamos. Ia. Depois de um tempo, quando eu já tava super iludida, eu descobri que esse menino namorava. Mas é o que você falou, né, Cris? A pessoa, ela não procura saber quem é a outra pessoa. E eu só via o que eu queria ver. Então, tinha pessoas que me alertavam num certo momento ali da relação. Meu, é meio estranho, é meio suspeito. Eu acho que eu vi uma aliança no dentro dele. Mas quando ele tava comigo, ele não tava com a aliança. Depois disso, eu comecei a prestar atenção. E aí, quando eu descobri que ele namorava, eu já tava apaixonada e tudo mais. Só que o estado de carência era tão grande que eu continuei ainda. Mais umas duas semanas. Aí, eu acordei pra vida. Eu falei, o quê? O que eu tô fazendo, né? Tô assumindo o papel de dia outra. Não pode acontecer isso. Quer dizer, você continuou com ele mesmo sabendo que ele já tinha namorado. Quer dizer, a carência era tão grande que você selecionou, digamos assim, um namorado tapa-buraco. É aquele namorado assim, bom, eu tenho um buraco aqui emocional no meu coração e tenho que ter alguém pra me sentir melhor. Então, não tem ninguém, vai você mesmo. Coloca aqui, tem alguém pra dar satisfação ou pra sentir um pouquinho de amor. Ainda que seja uma migalha, né? Ainda que seja parcialmente, enquanto está comigo. Ainda que tenha a outra lá do outro lado. Quer dizer, é o absurdo da carência. O absurdo da carência. Que muitas pessoas, infelizmente, praticam isso dentro do relacionamento. E você terminou com ele depois de quanto tempo? Depois dos dois meses, duas semanas que eu descobri que ele namorava. Só que ele falava assim pra mim, não, meu namoro tá uma droga. Eu vou terminar, eu só não termino porque ela é depressiva. Eu tenho medo dela se matar, ela já tentou se matar uma vez. Eu tenho medo que aconteça de novo. E aí eu usava isso e eu acreditava. Ou preferia acreditar pra não me decepcionar mais ainda. Mas daí teve uma hora que não deu mais. As pessoas ao redor já começaram a descobrir isso aí. Aí eu falei, não, não quero mais isso pra mim, não. Aí acabou. Bom, vocês dois estão contando pra gente aí como que a vida de muitos solteiros tem sido. E também vamos saber como que os dois mudaram essa história. Como que o Bruno deixou de ser cafajeste e tornou-se um homem sério pra poder conquistar a Jéssica, que também deixou de ser essa bobinha trocada e usada e que precisava de namorado tapa-buraco. Depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre isso. Não saia daí. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com uma pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento, a prova de coração partido. É o livro Namoro Blindado que você acabou de ver aí, é o antídoto para o cafajeste, o antídoto para o namorado tapa buraco. Eu diria assim, você já viu aqueles filmes de exorcista, né? Quando o... É a cruzinha. É, o sacerdote chega com a cruz assim e joga no espírito, no demônio. Eu diria que o livro Namoro Blindado era para fazer assim, no Bruno, assim, tipo... É a luz do sol para o vampiro, né? A luz do sol para o vampiro. A luz do sol, a estaca de prata, sei lá o que que é. É o antídoto para os namorados cafajestes, para você que está cansado de sofrer num relacionamento, escolher errado. Enfim, o manual para solteiros que não estão em um relacionamento e que já estão namorando, chama-se Namoro Blindado, o seu relacionamento, a prova de coração partido. Que agora, nós temos aí uma novidade, chegando aí no dia dos namorados, vem uma ferramenta extra com os melhores ensinamentos do livro Namoro Blindado em forma de diário. É o diário do amor inteligente, em duas cores, como você vê aí, com capa de tecido, de pano. A minha recomendação é a seguinte, você deve curtir a nossa página da Escola do Amor, no Facebook, porque lá nós vamos em breve contar para vocês quando que nós vamos lançar e ter autógrafo também. É, na verdade já está na pré-venda, né? É, mas se você quiser com o autógrafo, curta a página para você saber quando que a gente vai autografar. Deixa eu mostrar para você aqui dentro, o diário é assim, mais fácil de ler do que o Namoro Blindado, né? Porque tem as principais frases, né? As lições principais do Namoro Blindado, de uma forma mais fácil de você ler e mais rápido também, para quem não gosta muito de ler. O Namoro Blindado é o manual. Não tem tempo. O diário é a caixinha de ferramentas rápida para você agir. Por isso chama-se diário. Você pode ler uma dica bem rápida e começar a aplicar na sua vida amorosa. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa, Bruno e Jéssica, vocês finalmente se conheceram como? Como foi o encontro de vocês? Vocês já estavam mudados? Como foi? Eu entendo que você, Bruno, mudou primeiro e depois chamou a Jéssica. Como foi isso? Eu comecei a frequentar as palestras, né? Por convite da minha irmã. Eu via que a minha irmã, ela tinha um relacionamento bacana e chegou um momento que eu me via, eu tinha 26 anos, na balada, com um monte de moleque de 20 anos, 18, 16, sei lá, depende do dia que a gente estava na balada, molecada. Então eu comecei a querer ter um relacionamento bacana, mas eu não sabia como. Então a sua irmã já vinha às nossas palestras, tinha um casamento, tem um casamento exemplar e nisso você viu, bom, aí eu tenho que buscar ajuda aí. Começou a vir as nossas palestras há mais ou menos um ano. Exatamente. Então ali você foi aprendendo, se desintoxicando e aprendendo o que você nunca soube, na verdade. Você achava que sabia alguma coisa sobre mulher, sobre relacionamento. Quando chegou às nossas palestras, qual foi a sua conclusão? Eu não sabia nada, porque eu me achava um copo cheio, né? Aí eu cheguei lá, tipo, eu sei como chegar na mulher, eu sei como fazer. E aí não funcionava. Eu ouvia meninas legais na palestra, já que frequentavam há um bom tempo, e eu falava, meu, como que eu vou chegar numa mulher dessa? Porque é diferente. Se eu chegasse do jeito que eu... Elas já tinham aquela, vou usar a palavra malícia, mas elas já sabem que eu estava com malícia. Então, ó, peraí, você não me conhece? Entendeu? Já me bloqueavam ali. Então eu vi que eu não poderia continuar sendo daquele jeito. Eu tive que mudar. E aí eu fui me desintoxicando, fui mudando, fui colocando regras para mim, né? Ó, não faz isso. Se eu não tenho um assunto para conversar com a mulher, então por que eu vou conversar com ela? Então eu evitava. E eu comecei a me policiar de várias formas, né? Para não voltar a ser o que eu era. Quando você conheceu a Jéssica, você já estava mudado? Eu já estava mudado. Eu já fazia mais ou menos quatro meses que eu frequentava as palestras, né? E aí eu conheci a Jéssica no trabalho. Eu vi ela no trabalho e eu falei, nossa, que menina bacana e tal. Eu gostei dela, até comentei com um amigo, falei, meu, quem é essa menina que eu nunca tinha visto? Porque nós somos corretores de imóveis, então a gente estava num lançamento de... Então aquela muvuca, 200, 300 pessoas andando para lá e para cá e eu vi ela. E eu falei, meu, essa menina é legal, me chamou a atenção. Só que eu não... Aí eu falei, não, não posso chegar da mesma forma que eu chego, porque é diferente. E nas palestras eu aprendi também que, assim, eu tinha que ter uma mulher que também estava no mesmo nível do que eu. Eu não podia simplesmente chegar nela e começar um relacionamento com ela se ela não estava no mesmo nível que eu, se ela não queria as mesmas coisas do que eu. Porque agora você já queria, você já tinha um norte, você já queria um relacionamento sério, você já tinha um nível. Exatamente. Você não estava se fazendo... É, você não estava de acordo com o nível daquela pessoa, o perfil dela. Você tinha agora o seu perfil definido. Você queria um compromisso. Eu queria um compromisso, porque, assim, eu não mentia mais. Eu era muito... É do meu jeito. É tudo do meu jeito. É, tem que ser assim, tem que ser assado. Então eu aprendi a mudar isso. Aprendi a ouvir a pessoa. Não manipular, mas ouvir a pessoa. Viu? É possível. É possível, tá? Porque eu imagino, Bruno, que você nunca imaginou que um dia você ia estar aqui na Escola do Amor falando sobre amor, né? Não. No estilo de vida que você vivia, a Escola do Amor, pra você, era o quê? É, eu pensava assim, ah, meu cara, por exemplo, eu via minha irmã meu cara e falava, ah, meu cara é legal, por isso que minha irmã é assim, ele abre a porta do carro pra ela, quem que faz isso? Tipo, os negócios, a minha irmã fala, nossa, tô com sede. E já serve ela, é um negócio que eu falava, não, isso aí é porque ele é bobão. Ele é bobão. Faz isso porque é bobão. Então, assim, eu não interpretava que eram detalhes importantes que faziam minha irmã se aproximar dele, os pequenos detalhes, os mínimos detalhes. Então, assim, que eu estaria aqui falando disso, eu nunca imaginei mesmo, né? É, pra quem mantinha os relacionamentos em segredo o tempo todo, né? Então, qual foi a sua abordagem para com a Jéssica? Já foi diferente? Foi diferente. Eu comecei a, eu conheci ela, comecei a conversar com ela, né, pelo, pelo WhatsApp mesmo. Só que eu chamei ela e falei assim, ó, eu participo da palestra da Terapia do Amor e é o seguinte, se você quiser alguma coisa comigo, vai ter que ser assim, assado, porque, ó, eu não vou, vou fazer coisa errada de novo. Meu passado é esse, falei todo o meu passado. Falei, ó, eu quero uma coisa certa, porque eu quero um relacionamento sério. Eu despejei tudo que... Como foi isso aí, Jéssica? Foi assustador. Foi muito assustador, porque a primeira conversa já foi assim, oi, eu sou o Bruno, eu frequento a Terapia do Amor e se você quiser, é assim. E falei, ué, que isso? Aí já foi diferente, porque nessa época eu também já não queria mais saber de amor. De brincar, de relacionamento ou de amor? De nada, eu falei, o quê? Não quero mais ficar com ninguém, não quero namorar, não quero. É aquilo que eu tava falando, né? A pessoa passa, 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 passa na mão de todo mundo e depois ela fica assim, desacreditada, né? O que você achava que era essa Terapia do Amor, as palestras que ele falou? Eu não tinha nem noção, na verdade, eu achava que era bobagem, eu falei, ah, que perda de tempo, gente, palestra do amor, pra quê? Vou pra terapia? Não tô doida, vou pra terapia? Porque eu não tinha essa noção, eu não vi essa importância toda. Mas aí eu topei, a gente, a primeira vez a gente foi em outra palestra, porque eu não tava aceitando aquela coisa, eu não tava querendo admitir que eu realmente precisava disso, né? E aí eu decidi ir, eu falei, não, vamos hoje, vamos ver como é que é essa história de Terapia do Amor, vamos ver o que eles têm pra me mostrar. Fui, comecei a aprender muita coisa e hoje eu não vivo sem, toda quinta-feira a gente não perde. Há quanto tempo você está vindo junto com o Bruno? É o tempo do nosso relacionamento, é quase seis meses. Então, todas as quintas-feiras a gente tá aí, porque é uma palavra diferente, é um ensinamento diferente a cada quinta, né? E um detalhe engraçado é que, assim, ela não queria ir na palestra da Terapia. E aí quando chegou lá, ela falou, mas o Renato e a Cris, ela sabia que era vocês, mas não sabia que era a palestra de vocês. Mas e a diferença desse relacionamento? Porque vocês já tiveram muitos, né, antes. Esse relacionamento como é que é? A gente é amigo um do outro, a gente aprendeu a se adequar aos defeitos do outro, às falhas do outro. Hoje a gente se policia muito mais pra não errar com o outro, como a gente já errou no passado. Então, tudo que a gente aprende, a gente coloca em prática, a gente senta em casa e fala, olha, a gente aprendeu tal coisa hoje, vamos colocar em prática desde já. Uma coisa que eu aprendi nas palestras é que não existe amizade entre homem e mulher sem segundas intenções. Então, pra que eu vou ter milhões de amigas mulheres? Não vou ter a minha melhor amiga, não, eu me confesso que a melhor amiga, não. Se eu tenho que falar alguma coisa, eu falo com ela. Ela que tem que saber, porque ela que tá comigo, ela que vai ser minha futura esposa. Então, a gente aprendeu isso, a falar um com o outro. Você viu? Viu, Jéssica, ele falou? Eu vi, eu tô gravando. Aqui, eu acho que você vê aqui em público, ó, minha futura esposa. Que mudança, hein? É, a mudança. Que mudança. Quem diria? Gravar, usa isso aí, Jéssica, usa isso aí. Eu vou gravar pra todo o tempo. Eu aprendi isso, eu expus pra ela. Uma vez eu vi uma palestra de vocês, foi legal, vocês foram no Jardim Botânico, né? E falaram como de um vaso, né? O casal tá dentro de um vaso, é uma planta, e ela tá crescendo junta. E você tem que tomar conta, porque ervas da linha querem vir, né? Que são os amigos. Ó, tal, você vai ficar só atrás do cara? Você tem que retirar isso no começo, você tem que regar esse relacionamento, né? Porque o amor não é uma coisa que... Ah, o amor acabou, o amor acabou porque você não cuida. Você não tá regando esse amor. Ele não tá indo pra frente porque você deixou ele de lado, você priorizou o trabalho, priorizou o amigo, priorizou outras coisas, não priorizou aquilo, né? Então você vai crescendo, né? E quando vai ficando maior, você tem que tirar daquele vaso e dar um passo maior, que é plantar ali naquele jardim, que é o casamento, né? E outra coisa que é legal, assim, é o diálogo, né? A gente aprendeu a conversar. Então, eu falei alguma coisa que às vezes ela não gostou? Ela, Bruno, vamos conversar? Eu não gosto dessa palavra. É, nossa palavra-chave. Vamos conversar, aí ele já para na hora, sabe? Opa, falei alguma coisa que eu não devia, tô fazendo alguma coisa que ela não gostou. Bom, você vê que diferença, né? Do que o Bruno falava aqui. Dando aula aqui. Olha só. As aulas antes de cafajeste, né? Do que ele fazia antes e agora entendendo o que é realmente o amor inteligente. Porque o que ele fazia era o amor burro. Aí fora, chamam esse tipo de homem de esperto, né? Mas na verdade é burro, porque ele estava quebrando o próprio coração e... Perdendo tempo. Perdendo tempo da sua vida, exatamente. E agora ele está realmente praticando o amor inteligente. E o que você que está em casa está vendo com tudo isso é que não importa o quanto você errou lá atrás, assim como o Bruno, como a Jéssica, que também errou, veio de um relacionamento longo, de cinco anos, que não deu em nada, depois caiu na balada, entrou em relacionamento tapa-buraco. E talvez a pessoa ache que nem merece ser feliz mais, né? Você talvez está na mesma situação. Você está aí com um namorado tapa-buraco. Ou você está com uma namorada tapa-buraco. Você talvez está com uma amante. Você é o tapa-buraco. Você é o tapa-buraco. Você é uma pessoa que aceita migalhas de outra pessoa. Porque você, na sua carência, você baixou o seu nível. E tem sido assim para você, de relacionamento em relacionamento, frustração em frustração, e você não acerta, você só erra. Mas por quê? Porque você não aprendeu o certo. Você aprendeu o errado. Mas você não aprendeu o certo. O Bruno e a Jéssica aprenderam o certo. E por isso eles estão hoje construindo um novo relacionamento. O primeiro relacionamento, eu diria, verdadeiro da vida de vocês, né? Exatamente. Algo que você pode chamar de relacionamento, que é o que vocês estão construindo hoje. Você também pode fazer isso. Como? Venha participar da palestra, que eles também participaram e estão participando. Eu quero convidar você para estar com a gente nesta quinta-feira já. Às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, a Cristiane e eu fazemos as palestras, ou às 15 horas com o Kukato e a Cíntia, que também fazem a palestra para você. Casais e solteiros. Essa palestra é gratuita, mas ficar em casa só assistindo pode custar muito caro se você demorar a buscar ajuda. Tá bom? É, anote aí o endereço, abrindo a Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão. Tem creche para os seus filhos e amplo estacionamento, tudo gratuito. Mas chegue cedo às portas e fecham cinco minutos antes. Bom, Bruno e Jéssica, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Continuem assim, a história de vocês continua, né? Continua. A gente vai dar aí um update aí depois, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Obrigada. Bom, agora a gente vai analisar uma notícia que nos chamou a atenção para debater no programa e o Kukato e a Cíntia estão aqui para fazermos isso juntos. E você de casa também pode participar pelas nossas redes sociais. Vamos lá? Mike Pencey, o vice-presidente dos Estados Unidos, escolhido por Trump, ocupa o cargo estratégico mais poderoso do mundo. Ele é considerado um político sóbrio, calmo, leal, cauteloso e articulado. E não é só na política. Sua vida particular é impecável. Recentemente, o jornal The Washington Post traçou um perfil de sua esposa, Karen, destacando o apoio sóbrio e constante ao marido. Para manter um casamento de 30 anos blindado a qualquer tipo de perigo, Mike Pencey tem uma regra básica. Nunca ficar na companhia de uma mulher sem a presença de sua esposa. E isso vale para todas as ocasiões. Em 2002, quando era deputado federal pelo Estado da Indiana, declarou Se eu estiver numa festa regado a álcool, onde as pessoas costumam estar mais soltas, prefiro a companhia da morena mais bonita, que está sempre ao meu lado, referindo-se à sua esposa. E só para constar, na equipe de Pencey, trabalham várias mulheres. Não há nem sinal de discriminação. Essa ideia aí de que eu não fico sozinho com uma mulher se a minha esposa não estiver presente. Girou aí uma polêmica, né? Cíntia, o que você achou disso? Eu acho que a mulher, ela tinha que se sentir muito mais valorizada e feliz, né? Tanto de ver ele fazendo dessa forma com a esposa dele e ela como mulher. Porque a gente vê que é muito difícil, assim, ver um homem hoje, um marido, com esse tipo de pensamento, né? Com esse tipo de valor. Se posicionando, né? Se posicionando, colocando o limite. Eu ia me sentir valorizada, eu ia me sentir importante e feliz dele saber que ele me quer do lado dele, que é importante, né? Porque a pessoa pensa assim, né? Ah, qual o problema? Poxa, não tem nada a ver. Uma amiga, a colega de trabalho, qual o problema? Só que essas pessoas, normalmente, são pessoas inconsequentes. Elas não querem pensar no que pode acontecer. Elas ficam, assim, deixando num acaso. E é por isso que, às vezes, elas levam um susto, né? Porque aquilo que elas deixaram num acaso, acaba acontecendo. É, as pessoas, às vezes, pensam que se conhecem o bastante, né? Se garantem, né? E quando são colocadas em uma situação como essa, acabam se frustrando, porque elas até prometeram que não iam fazer aquilo, né? Elas se comprometeram. Mas quando elas são confrontadas numa situação, aí elas veem o quão fraca elas eram. Então, a situação do vice-presidente é uma coisa que blinda o casamento. É algo até louvável, porque ele está se blindando, ele está se protegendo, não importa o que os outros pensam. Ele está mantendo saudável o seu casamento. É, e numa área, né? Um tipo de trabalho que é regado a traições e todo tipo de comportamento que depois vira escândalo, ele é mais do que inteligente de colocar essa regra para proteger, se não apenas o casamento, no mínimo a carreira dele, né? Para que ninguém possa depois alegar algo sobre ele depois. Mas eu achei muito curioso esse argumento de, ah, é discriminação contra as mulheres, as colegas de trabalho que são mulheres, discriminação. Ué, mas não é discriminação contra a esposa? Se ele não quiser proteger o casamento? Meio estranho aí esse argumento. Mas tem mais uma notícia que nós vamos analisar aqui. Veja só. Angelina Jolie sabia desde o começo que sua relação com Brad Pitt terminaria algum dia. É o que diz uma publicação feita pelo site americano Hollywood Life. Angelina disse que nunca esqueceu que separou Brad da outra atriz, Jennifer Aniston, quando eles ainda estavam casados. E por isso acreditava que ele também iria embora com outra mais cedo ou mais tarde. A matéria destaca ainda que a bela morena vivia obcecada para saber sobre os planos e contratos de Jennifer, por medo da loira ficar com o papel que ela desejasse fazer. Segundo o site, Angelina achava que o marido ainda pensava na ex-mulher e por isso fuçava no celular dele, nos e-mails e tudo que pudesse mostrar que Brad ainda mantinha qualquer contato com a ex. Mas a história toda não atormentou apenas a relação do casal. Angelina se prejudicou também profissionalmente. A história dela pegou mal. A esposa do ator Jamie Dornan, Amélia Warner, proibiu o marido de trabalhar em um filme com o artista, de acordo com a revista Star. Angelina queria Dornan para seu novo longa, mas pelo jeito vai ter que encontrar outro bonitão para o papel. É, o casal dourado veio ao fim, né? O que você achou dessa separação aí, dessa notícia? Eu creio, assim, que não é nada inteligente uma pessoa entrar num relacionamento já sabendo que vai dar errado, já pensando nisso. Ela sempre vai se condicionar a isso. Não, meu relacionamento não tem futuro, meu casamento nunca vai ser feliz. Então, qualquer coisinha que o marido fizesse, né? Às vezes um telefone ou se ele sai, sempre vai suspeitar de alguma coisa. Então, ela vai sempre ser insegura, ela não vai ficar em paz e realmente não tem como haver felicidade. É, mas ela faz isso por quê? Porque normalmente as pessoas responsabilizam o amor, né? Você sente uma coisa assim, você sentiu uma coisa diferente pela pessoa e você sabe que ela é casada, você sabe que ela é comprometida. Mas por causa desse sentimento, você pensa assim, ah, vai dar certo. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Então, a pessoa acaba entrando num relacionamento, mesmo sabendo que aquele relacionamento não tem futuro e ela acha que o amor vai fazer uma mágica e dar um futuro pra ele. É, o amor acaba se tornando grande vilão, mas a pessoa já começou errado, né? Não tem como algo que começou errado se transformar em algo certo se as pessoas não mudarem. Essa insegurança começou justamente porque lá atrás começou errado. Então, fica aquela paranoia. Ele vai fazer comigo o que fez com a outra. Então, não tem como dar certo agindo sempre da forma errada. É, então fica aí a lição. Você pode até ser Angelina Jolie ou Brad Pitt. Se você não agir de forma correta, o amor não vai ficar na sua casa. Tá bom? É um livro maravilhoso. É o mais inteligente show na televisão. É um livro mais inteligente. O que é o que é o que é?